Beleza rapaziada, tô aqui no Pau Seco aqui, dando talento no carro, pra amanhã carregar né, nos drill, eu vou carregar no barracão, eu vou pegar a roça, estamos dando talento aqui, terminando, os drill eles estão, botei as cafinhas, e aí ó, lavador, como é que é, particular, só o ouro, como é que é o teu nome, Joe? Não, que eu não sei, Vinicius, Vinicius, Vinicius do Evander, só partou o João, Pronto, eu tava indo, mas tu nem puta, tá, vai, de noite? Já o quadrinho, quadrinho, meu Deus! Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Não deixaram nada. Aqui é laranja. Do lado magro e do lado laranja. Vem o vizinho tá lá. Vai dar uma carguinha. Como é que eu vou dizer? Vai dois tipos de caixa. Na verdade tem três tipos de caixa. E aí não vai dar de fazer uma cantoneira mais alta. Por causa das caixas diferentes. E aí atrás vai dar com sete de alta da caixa grande. Vai dar uma bomba. Vai ficar bem traseira. Tem que ir correndo pra tirar essa música. Senão vai dar direitos alterados. Vai dar nove de alta dessa caixa pequenininha. Essa aqui é mais pequena. E aí vai dar sete. Pra caixa grande. Normal né. Aí a mangarada. Quem colhe é barbada. Eles só vão com. Com uma taquara derrubando as mangas. Agora quem junta é tomando zoe. Dá de culpa acima. Juntando manga. E aí é bastante. Tirar uma caixa de manga pra mim depois. Olha a cobra lá. Olha lá. Um coral. Olha aí. Vou fazer que nem o Richard. Pra não colocar a cabeça no chassi. Puta gada. Não anda mais no meio ali. Só o ouro. Só o ouro. Vou separar umas mangas pra mim. Você começar na ardela. Aí já começa. Aí controlando. Derruba um pouco o capa. Derruba um pouco o capa. Aí não pode fazer de curva em curva não. Senão ainda se lasca. Ô gordinho. Como é que é teu nome? Everton. Everton. E tu de rosinha? Boné rosinha. Luan. 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 Wagner. E queca. 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 Ah, panqueca. Os guri, né? Impressão. Tá vendo? Por isso que o Brasil não vai pra frente, né? Três trabalham e um olhando lá. Eu mesmo. Bem que você sabe. É. Bem que tu sabes, né? Ele tava achando um lugarzinho pra se encaixar ali. Mas depois que a gente não tá trabalhando, dá pra nós quatro. É pros quatro, mas só tem três aí. Parei. Quem for pra comer que a gente tá trabalhando, eu já sento agora. Sento na hora. Já para de trabalhar ontem, né? Quase carregada. Quase, quase, quase. Não vai dar de fazer uma cantoneira maior. Mais alta atrás. Porque, tipo, ó. Tem dessa caixa grande. Daí tem dessa pequenininha. E daí tem uma que é maior que a pequenininha. Que daí eles botaram no meio. Ela dá um... Tanto assim, eu acho. Dá uns... Dez centímetros maior que essa aqui. Três tipos de caixa. Daí não tem como... Se baixasse uma fileira... Pra trás, não ia fechar aparelho aqui, ó. Daí não ia... Não dá. De jeito nenhum não dava. O que dava era... Era pra fazer... Se tivesse mais caixas dessas grandes aqui. Pra fazer só uma cantoneirinha de três ali. Vou ver com eles. Mas o ruim aqui vai ter que ir alonado, né? Manga tem que ir alonar toda. Pra... Pra madurar. Vamos ver o que que nós vamos fazer. Sei que vamos fazer uma amarração louca e tudo certo. Acabei de bater um rango. Vai ficar louco. Vai ficar louco. Vou meter um incêndio rondante ali. E aí fica show de bola. Vai ficar diferenciado. Vou voltar pra sombrinha aqui. Tá bem melhor, né? Vamos tomar uma coquinha. Vai ficar show. Vai ficar show. É o zburino. Não adianta. Não adianta. Fui aqui motor. Ah, não posso agarrar documento. Tá ok. Cheque está dentro. Puxa de mais longe. Quanto mais longe puxar mais ela é... Estica. Tem mais aquela... O bagulho vai ficar doido. Que bagulho vai ficar doido. Fui, filha. Fui. 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 Tá dando aí? Tá dando. Mas tá bom. Tá quase pronto pra viajar, hein? Dá, né? Depois... Tomei um banho Peraí que vai dar um PTzinho Guardar a roupa suja Minha caixa de cozinha é só pra guardar a roupa suja E manga agora Mantei manga, enchi a caixa de manga E aproveitei demais Mas é calor 50 graus não, ou menos Cândido Rodrigues, beleza Não deu de fazer foguete, que nem eu falei Vai dar uma carga bem quadradinha Só dá-lhe Dá-lhe pra não levar Vamos ver se eu consigo chegar a tempo pra ir lá no No encontro do baço Em farroupilha Não sei se vai dar tempo Porque se eu chegar, ó, desfocou tudo Se eu chegar até meio dia em terra de areia, dá tempo Agora se eu não chegar, daí ferrou Não vale a pena subir lá pra ficar uma horinha lá em cima Vamos ver no decorrer Não dá-lhe porque tá quente Meu Deus, mas é calor Tá, rapaziada, no decorrer aí Vou fazer mais videozinhos aí pra largar, pá Se amanhã eu estiver lá Só motiva, né Quem estiver lá, nós tiramos umas selfies de coisa arada Tiramos umas selfies, umas fotos lá bastante Fiquei bastante É isso aí Vamos dar água Tchau